Mesmo que o desejo venha, e outra vez alguém bonita, me abra um ventre nu e um sonho, te quero comigo na vida, mesmo que a paixão se apague, mesmo que se acabe o riso, ou que um dia o sol se amague, te quero comigo na vida, deixa que escureça o dia, deixa, mulherzinha amiga, tua mão na minha, e fica, dor e o que durar, te quero comigo na vida.